É muito importante a avaliação médica em relação à influência, casos de suspeita de influência, porque os sintomas são muito parecidos com outros tipos de doença, síndromes gripais, síndromes respiratórias ou até mesmo outras doenças que podem ter os mesmos sintomas. Então, é importante essa avaliação do médico, realização dos exames. O diagnóstico é basicamente clínico, portanto, essa avaliação se faz necessária. Legenda Adriana Zanotto